Senhor Presidente, Almir Vieira, colegas vereadores, muito boa tarde. Colegas, eu quero inicialmente falar aqui da visita que fizemos hoje de manhã à Vinícola Pavese. Provavelmente o vereador Maurício Gol vai reforçar aqui a visita, a qual quero agradecer inicialmente o seu convite, vereador Maurício Gol. O que faz a família Pavese? Gente laboriosa, dedicada, com garra, determinação, fortalece o turismo da região da Nova Rússia, promove o desenvolvimento econômico de diversas formas. Tem a pousada, restaurante e agora mostraram que é possível colher uvas para fazer vinho em Blumenau. Fora de uma zona climática adequada à produção de uvas para vinificação, eles insistiram, persistiram e hoje fizeram uma colheita para fazer vinho em Blumenau. Poxa, parabéns, eu desejo muito sucesso à família Pavese. Espero que eles prosperem muito e assim, prosperando, deem exemplo para outras famílias de Blumenau que têm atividade rural, vereadorito. Porque o único jeito deles se destacarem não é vender o leite, é produzir queijo, não vender uva, mas produzir vinho e que sirva de exemplo para outras famílias que possam continuar progredindo e prosperando no meio rural de Blumenau. São diversas famílias que ainda vivem do campo e que merecem o apoio, a consideração do governo municipal. Senhores vereadores, presidente Almir Vieira, eu li na imprensa hoje que deputados federais que nos representam estavam discutindo por quem fez mais para a BR-470. Se foi o meu presidente ou se foi o outro presidente. Ao invés de estarem se unindo, juntando esforços para defender o Vale do Itajaí, para defender Blumenau, para defender Santa Catarina, para que nós tenhamos uma BR-470 decente e não uma picada, que é o que nós temos, estavam discutindo paternidade de quem mais fez. Não fizeram nada. É uma vergonha para o Vale do Itajaí, para uma região economicamente ativa, geradora de empregos, geradora de impostos, ter uma BR-470 que é uma picada. Mas, presidente, é tão constrangedor quanto ter uma picada, ter deputados federais que ao invés de lutar pela duplicação, pelos investimentos, lutam para discutir quem é o presidente que mais fez, quando nenhum fez nada. Só para lembrar, fazer aqui uma perspectiva, uma retrospectiva histórica. Já lhe concedo a parte, vereador Ito. Quem entregou a BR-470 foi o FHC. De lá para cá, pouco foi feito. Concedo a parte, a V. Exª. Com autorização do orador, vereador Ito. Vereador Silvio, com esse seu discurso, eu percebo que nós perdemos um grande deputado federal. Eu sei que lá em Brasília, com esse discurso, o senhor ia parar o plenário, ia contagiar esses deputados que querem ser padrinhos das obras. Independente de deputado ou de presidente A, presidente B, uma coisa a gente tem que sempre estar lembrando, lembrando a todos, que essas obras não têm padrinho. O maior padrinho é o povo que paga os seus impostos. Esse dinheiro é feito com os impostos do povo, que contribui. E muitas e muitas vezes, milhares de famílias têm que estar chorando a morte do ente querido nessa BR-470. Então, eles que criam vergonha na cara, independente de partido, se for do meu, for do PT, for de outro qualquer, criam vergonha na cara e realmente façam pela BR-470. Pensem nas vidas que já se foram e as vidas que estão para aí, enquanto essa moralidade continua brigando para saber quem é o padrinho da obra. Parabéns pelo seu discurso. Parabéns. Perdemos um grande deputado federal. Tenho certeza que iria brigar pela gente. Se for possível, presidente, conselho da parte ao vereador Adriano. Eu também quero fazer uma fala. E já depois passo para a vossa excelência ou se a parte, vereador Adriano Pereira. Vereador Silvio, quero concordar até com quem me antecedeu aqui, vereadorito, que de fato seria bom ter mais representação política lá na Câmara Federal e talvez a vossa excelência realmente poderia fazer a diferença também. Não vou nem entrar no detalhe dessa questão que está aí nas redes sociais, da discussão. do calor dos ânimos lá. Por que nós não temos tempo para ficar aqui cuidando de brigas ou de discussões acaloradas lá no Congresso? Porque aqui nessa casa também acontecem muitas vezes essas discussões que não levam a nada. Vamos ser sinceros aqui também. Muitas vezes tem vereadores debatendo, brigando um com o outro aqui e não fazendo porra nenhuma. Perdão da palavra. Mas, vamos ser sinceros, a 470 merece atenção sim. E aí a vossa excelência falou de Fernando Henrique, já passou Bolsonaro e agora passou, já teve o PT, o PT retornou. E aqui eu quero só pregar o otimismo. Quero pregar o otimismo no novo ministro dos transportes, pregar o otimismo que a nossa representação federal vai fazer o seu papel, pregar o otimismo no presidente que foi eleito pela maioria do povo brasileiro e torcer para que essa obra realmente ande. É isso que a gente quer. Então, vamos torcer para que essa obra saia do papel que realmente o povo de Santa Catarina e o Vale, o Itajaí Blumenau Merece. Obrigado. Então, não vou falar nada. Senhor presidente. Vereador Silvio, eu quero primeiro parabenizar a vossa excelência pelo magnífico discurso, empolgado, com um sentimento de revolta, um sentimento de tristeza. Mas eu sou obrigado a comentar aqui também, vereador Silvio, que quando não tem ninguém para passar o chapéu, quem está lá na frente não consegue enxergar. O presidente A ou B que estiver lá, independente de quem está lá, se ele não tiver representatividade do determinado local que possa ir lá pedir, bater na porta, não vai chegar. Já foi falado várias vezes aqui, e tem uma frase célebre do nosso ex-prefeito João Paulo Klein-Nubing, vereador Campesato, que diz o seguinte, a água da enchente de Blumenau não chega na mesa do Congresso e nem do Presidente da República, se ela não for levada. Então, falta para a nossa cidade, infelizmente, e a nossa região, muita representatividade. O Vale do Itajaí teria condições de colocar sete, oito deputados federais, e não temos isso. Parabéns. Muito obrigado, vereadorito, vereador Adriano, vereador Almir Vieira. Gostaria de pedir mais um minuto e meio para concluir o meu pronunciamento. Vereador Silvio, eu concedo mais dois minutos para a Vossa Excelência poder concluir. Muito obrigado, vereador Maurício Gol, pela sua generosidade. Nós vivemos numa região extremamente produtiva. Todas as indústrias instaladas no Vale do Itajaí, que exportam, usam a BR-470 para chegar nos portos. O Oeste de Santa Catarina, maior exportador de carne, suína, de frangos, usa a BR-470 para chegar nos portos, para exportar para o mundo todo os seus produtos e orgulhar o Estado de Santa Catarina e o Brasil. E nós pagamos um preço altíssimo por sermos produtivos, geradores de riqueza, geradores de impostos, geradores de empregos. O governo federal tem o hábito, qualquer um deles, não estou aqui, Adriano, falando em nenhum presidente, todos os últimos, viraram as costas para o Estado de Santa Catarina e, fundamentalmente, para o Vale do Itajaí. E nós não conseguimos nos unir para eleger um determinado número de representantes que, de fato, bata na mesa, vá ao ministro, vá ao presidente e faça com que essa obra saia do papel. Obra importante, do ponto de vista econômico, do ponto de vista humano, do ponto de vista da ligação entre as cidades. Vamos nos unir entre nós, vereadores, deputados, empresários, blumenauenses, gente que vive no Vale do Itajaí, para unir em um pedido só, em uma só voz, para o governo federal, para que conclua de vez essa obra que ninguém mais suporta o descaso do Brasil com o Vale do Itajaí. Muito obrigado.